Bruna, filha, tô entrando, primeiro dia de voltar às aulas, já tá adiantada? Ai, já acordou, que bom! Oi, mãe, já acordei faz tempo, já fiz meu skincare, já hidratei o meu cabelo, agora só estou esperando dar o horário pra mim se arrumar, tô super ansiosa pra voltar às aulas. Mãe, o que que tem de café da manhã hoje? Claro, minha linda, eu separei um café da manhã especial pra você, Nutella, Cookies da NET, vai lá na cozinha que você vai ver, todas as coisinhas que você gosta. E ó, e se alimenta direito, porque nas voltas às aulas é só correria, essa ansiedade, ninguém come direito, né? Hum, vai lá. Tá bom, já vou lá tomar antes de me arrumar. Jaceara, já acordou, Jaceara, hoje é o primeiro dia de voltar às aulas, eu quero que você saia daqui atrasada, eu quero. Ai, mãe, já acordei, não precisa gritar, não, nossa, que grito, uma hora dessa, imagina os vizinhos como não fica, oxe, já acordei cedo, já tô aqui separando as roupas já. Oxi, e o que vai ter de café da manhã hoje, especial? Ah, até parece café da manhã especial, né, é seu aniversário que eu saio, é só no aniversário que tem esse negócio de café da manhã especial, voltar às aulas não tem nada disso não, não vem aqui não tem. Hum, ai mãe, nossa. Bom, acabei de comprar pão quentinho, tá lá na cozinha, comi pão com manteiga e o café tá uma delícia, acabei de passar o café, tá quentinho, 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 vai lá, comi antes de ir pra escola. Ó, tá bom, vou lá comer. Nossa, tá quentinho nesse café da manhã, bom, mas eu não vou poder comer tudo isso não, senão eu vou chegar na escola com a barriga inchada, vou comer pouco. Vou tomar um danete. Ai, que delícia, danone também danete. Bom, nossa, esse coquisa novo, mãe, nunca comi dele. Óleo, hum, acho que eu vou tomar esse danete primeiro. E depois eu como a sobremesa, já tô satisfeita. Não vou comer muita coisa não. Ah, não, 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 não acredito que você vai beliscar só isso pra ir pra escola. Não, senhora, pode ir tomando um suquinho de laranja, comendo um pãozinho, tem mais coisas aí. Pode ir comendo, imagina, filha. Não, mãe, eu vou comer pão não e nem suco de laranja, senão eu vou ficar toda estufada. Tá bom, só isso aqui já tá bom. Tá bom, não vai comer direitinho, né? Preparei tudo isso pra você, pra você só beliscar. Não, senhora, pode se esforçar e comer mais um pouquinho de coisa aí, antes de ir pra escola. Hum, pelo menos o pãozinho tá quentinho. Cadê a manteiga? Hum, até que fica a senhora comprar uma manteiguinha boa, hein, mãe? Hum, quali? Hum, porque antigamente minha mãe só comprou aquelas manteigas cedo, que não tinha gosto de nada. Hum, quali é boa. Um sal, um sal, essa. Hum, um pãozinho quente, mas já se aproveita. Hum. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha garrafinha eu vou levar na mão. Acho que é só. Mãe, já estou pronta, vamos? Já está pronta, meu amor, então vamos. Mãe, me dá dinheiro para eu ir comprar lanche na hora do intervalo? Ai, filha, eu só tenho R$30,00 em dinheiro. A mãe não anda com muito dinheiro, eu só compro coisas no débito. Você quer os R$30,00? Ah, R$30,00, a senhora não tem R$50,00? Ai, filha. Tá bom, então. Leve meu cartão, compra o que quiser na cantina no débito e depois me traga as notinhas para eu ir conferir no extrato. Tá? Você sabe a senha. Tome. Tá bom, então. Obrigada. Vamos? E a Ciara já está indo para a escola? Sim, já estou indo. Mãe, descola um dinheiro para eu ir levar para a escola hoje para eu ir comprar um lanche na hora do intervalo. Ah, começou a pedir lança. Bom, deixa eu ver aqui quanto eu tenho. Só hoje, porque é o primeiro dia de voltar às aulas, hein? Ó, tem R$2,00, R$5,00. Ah, dá esses R$5,00 aí, mãe. Imagina que vou te dar meus únicos cinco contos que eu tenho. Não vou te dar nada. Se quiser, ó, toma os R$2,00 e as moedas que eu tenho aqui. Ah, tá bom. Dá os dois e as moedas. Eu quero. Então vamos. Não está esquecendo nada, né? Ai, filha, espérito. Leve esse presentinho para a sua professora. Todo ano eu gosto de mandar um presentinho na volta às aulas para ela. Fala aqui, eu mandei. Tome. Tá bom, mãe. Eu entrego para ela. Ai, mãe, mas todo ano a senhora só manda iPhone para a minha professora. Ela já deve estar enjoada de tanto iPhone. Ou abrir uma fábrica de iPhone. Com todos os iPhones que a senhora dá para ela todo ano. Qual que é esse? 14? Ah, tá bom. Eu dou para a professora. Então vamos, que eu não quero chegar atrasada no primeiro dia de volta às aulas. Ah, Jaciara, espera. Leva essa plantinha para a sua professora, Jaciara. Olha que bonitinha. Presentinho de volta às aulas para ela. Leva. Ah, mãe, de novo. Todo ano a senhora me dá planta para levar para a professora. A professora já está enjoada de tanta planta. Acho que ela já fez um jardim na casa dela de tanta planta. Que eu levo toda a volta às aulas para a professora. Não tem outra coisa para dar para ela, não. Ah, fi. Ah, menina. Para de ser boba, menina. Toda professora gosta de planta. Imagina. Pode levando e fala que foi eu que mandei para ela. Viu? Hum. Só que faltava. Esses adolescentes de hoje. Pensa cada coisa. Hum. Toma. Leva para a professora. Vai, tchau. Mãe, ligue o ar-condicionado do carro. Aqui atrás está calorzinho para mim. Não quero chegar na escola suada. Pô, que demora para o ano passar. Será que eu perdi o ônibus hoje? Ah, não. Está vindo. Está vindo. Até que não está muito cheio hoje. Natasha! Ah, prima! E aí, Josiara? Poxa, porque você pegou esse ônibus hoje? Você vai de a pé para a escola. Você nunca pega esse ônibus. Ah, pô. Hoje eu não quis vir de a pé, não. Primeiro dia de voltar às aulas. Tomou calorzão lá fora. Ah, vou nada. Vim de ônibus mesmo. Não dá para vir de a pé, não. Eu ia chegar na escola toda suada. Ah, está mesmo. Está calorzão hoje, prima. Mas que bom. A gente vai conversando até lá. Ai, primeiro dia de voltar às aulas. Está animada? Oxe, eu conheço essas vozes. Josiara, Natasha, oi. Lindalva, você aqui também, Lindalva. Prima, prima Lindalva ali, sentada. Todo mundo no mesmo busão. Que sorte, hein? Logo no primeiro dia de voltar às aulas. E aí, Lindalva, beleza? A Lindalva ali, sentadinha de boa. Quer sentar, Josiara? Senta aqui. Não, Lindalva, pode ficar sentada. Estou de boa aqui. Não estou cansada, não. Posso ficar aí. Natasha, senta aqui. Já que a Josiara não quer sentar. Vem, senta aqui comigo. Vem. Cadê todo mundo do meu grupo? Não estou vendo ninguém ainda. Não é possível que eu cheguei primeiro. Prima Raíssa. Taís, aqui. Mia. Uau, o visual de vocês está incrível. Bom, deixa eu entregar logo o iPhone da professora. Porque é muito perigoso ficar com esse iPhone aqui na minha mochila. Então, é que alguém tem que tomar ele de vídeo. Eu vou entregar logo na mão da professora. Entregar, falar que minha mãe mandou e pronto. Me livrar disso. Meninas, vamos ali procurar a professora comigo. Tenho um presentinho para dar para ela. Bora? Ah, que saudade que eu estava de vir para a escola. Eu não aguentava mais. Minha mãe o dia inteiro só me chamando. Já seara, vai lá no quintal. Já seara, vai na padaria. Já seara, vai no mercado. Já seara, vem aqui. Já seara, já limpou seu quadro. Já seara, já seara. Ah, que bom que as aulas voltou. Bom, tenho que entregar essa plantinha para a professora. Mas primeiro eu vou falar com a tia da cantina. Quem sabe eu já descolo umas bolachinhas. Ah, ela estava sozinha. Tia, vou aí falar com a senhora. Ah, filmamento dentro de casa. Ai, como é bom quando volta às aulas. Não tem coisa melhor com a mãe quando volta às aulas. É um sossego o dia inteiro. Sem criança correndo dentro de casa. Todo mundo na escola, estudando, aprendendo, se divertindo. Não tem coisa melhor. Acho que não deveria desistir férias escolar. Porque na escola ele se diverte mais. Conversa mais, faz atividade, aprende. Agora dentro de casa é só o dia inteiro. Celular, celular. Não quer fazer nada. Só comer, ficar deitado. Não quer ajudar em nada. Pelo menos na escola está fazendo um monte de coisa, né? Bom, deixa eu cuidar na vida. Lavar a minha roupa. A minha roupa. Tchau.